Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que vocês vão estar assistindo essa nossa oficina. Eu me chamo Julie, eu sou aluna da Unlab também e estou muito contente pelo convite de participar do encontro da química da Unlab. O tema dessa nossa oficina vai ser descomplicando o currículo. E aí eu trouxe até uma brincadeira para vocês, né, que é um caminho quase sem volta, que a gente vai entender porquê. Bom, nessa nossa oficina, foi me passado pela comissão, né, do evento, que eu poderia estender a minha apresentação em módulos, né, porque assim facilitaria a compreensão de vocês ao decorrer desse processo. Então, só para que vocês fiquem cientes, desde o princípio, a gente vai estabelecer quatro módulos, né, nessa temática de descomplicar o currículo. No primeiro módulo, que vai ser esse, que a gente vai tratar aqui hoje, a gente vai partir para algo mais introdutório, né. Então, a gente vai entender qual a importância do currículo. Quem é que precisa ter um currículo light, a gente vai entender também quais são as métricas, né, que são utilizadas na plataforma. E também para quem não tem um currículo ainda, que não sabe nem o que é plataforma light, esse momento inicial vai ser para você, para que a gente consiga, né, desde o momento inicial, fazer esse nivelamento de todas as pessoas. Porque eu sei que terão pessoas que estão aqui que têm um currículo light, né, que já é cadastrado na plataforma, mas pode não atualizar com frequência, e aí isso acaba virando uma bola de neve. Tem pessoas que provavelmente nunca nem entraram na plataforma, então não sabem de fato que é o currículo. E tem pessoas que provavelmente, né, atualizam com um pouco de frequência, o currículo, mas não compreendem ao todo como é que a plataforma funciona, tá. Então, esse momento inicial é mais para nivelar todo mundo, para que a gente consiga dar sequência no restante dos módulos. No segundo módulo, a gente vai aprender realmente como é que a gente atualiza o currículo, né, então no segundo módulo a gente vai ver sobre dados gerais, idiomas, a gente também vai ver sobre resumo, formação acadêmica e, por último, atuação profissional. No nosso terceiro módulo, a gente vai partir para projetos de pesquisa, projetos técnicos, projetos de extensão, a gente vai diferenciar isso aí um pouquinho na plataforma do currículo light, tá bom? A gente vai também ver produções bibliográficas, então isso seria produções de revistas, análise de evento, né, e também a gente vai falar um pouquinho também sobre a popularização da CIT, né, para o currículo light. E por último, no nosso quarto módulo, né, a gente vai falar um pouquinho de algo que é muito importante e que é do uso de muitas pessoas, que seria essa parte de eventos, né, e também eu trouxe no final métodos de organização para você que não se dá tão bem aí com a plataforma do currículo light e seria uma forma de ajudar você a melhorar nesse processo, tá? Então, antes de mais nada, queria agradecer novamente, né, a comissão e o Diego, que a princípio me convidou, mas também a gente tem um agradecimento a todas as pessoas que estão envolvidas no evento, que é um pouquinho de química da Unilab, e a gente vai se conhecer um pouquinho melhor agora, tá? Para quem não me conhece, eu sou aluna de graduação também da Unilab, e eu vou me apresentar um pouquinho para vocês antes, né, de começar a falar propriamente do currículo light. Bom, quem sou eu? Eu sou aluna de graduação de ciências biológicas também pela Unilab, atualmente estou no sexto barra sete, um período que vocês entendem como é isso, né, então às vezes a gente acaba puxando milhares disciplinas e fica um pé ali e um pé no outro. Além disso, sou integrante do grupo de pesquisa em ecologia e recursos naturais, né, o Ecolab, onde, pelo grupo de pesquisa, eu acabo atuando nas linhas de pesquisas e nas áreas de ecologia e micologia, onde, mais propriamente, eu trabalho com fundos entomopatogênicos, né. E durante esse meu processo, né, na graduação e da vida acadêmica, eu desenvolvi alguns projetos, né, que seria o entomopatogênico e funde, onde eu consigo trabalhar mais essa parte da pesquisa e eu tenho um foco no que eu trabalho pelo laboratório, né, que são os fundos entomopatogênicos, e aí eu me aproprio um pouco mais da micologia nesse Instagram de fundação científica. Esses meus dois projetos, eu trabalho através do Instagram, né, da rede social do Instagram. O entomopatogênico e funde, eu crio um Instagram próprio pra isso, então lá é um local onde pessoas que são interessadas no tema, né, conseguem aprender mais sobre, de uma forma, digamos assim, mais didática. E, além disso, com esse meu projeto e com tudo que eu desenvolvi durante esses anos na graduação, né, eu senti a necessidade de colocar isso no meu currículo. Eu queria expressar tudo que eu estava desenvolvendo, né, além de estar na graduação, além de estar no grupo de pesquisa, além de desenvolver esse projeto, participar de trabalhos, e estar ali atuando na clara, eu queria colocar isso em algum canto que mostrasse tudo o que eu estava fazendo. E esse lugar é a plataforma, né, é o Currículo Lattes. Só que, pra mim, de fato, no início foi um pouco dificultoso, certo? E aí eu parti pra pesquisa, eu comecei a procurar, a levar os trabalhos, tentar entender como, de fato, funcionava a plataforma, a plataforma do Currículo Lattes. Então, eu aprendi isso de forma autônoma, né, eu comecei a ler e pesquisar pessoas que falavam sobre isso também, mas foi muito na tentativa. O que eu queria dizer pra vocês desde esse início é que muitas coisas no currículo, elas são intuitivas, sim, de fato, muitas coisas a gente entra lá e já consegue achar de forma bem acessível, mas muitas coisas são bem confusas, né? A gente vai ver durante os módulos que algumas coisas são repetitivas, que talvez não tivesse a necessidade de ter uma daquelas ferramentas ali, porque em outro canto, basicamente, é a mesma função. Então, a gente vai entender tudo isso, né, todas essas ferramentas, e como, de fato, utilizar a plataforma pra que isso não tenha dificuldade pra vocês também. Porque, no início, eu senti muito isso. Mas, durante esse meu processo, eu fui aprendendo, e acredito hoje que eu tenho um bom currículo, né, e a tendência é crescer mais e melhorar isso durante a minha graduação. Porque a gente tem que entender que é um processo. Eu entro na graduação, eu não desenvolvi tudo o que eu posso desenvolver ainda, não estou no mestrado, no doutorado. Então, aqui é um papo de igual pra igual. Todos nós, acredito que todos que estão aqui, né, estão na graduação ainda, mas, se não, estão no mestrado. Então, isso é uma dificuldade nossa, sabe? Porque a gente não aprende na instituição a como criar a plataforma, a como atualizar e tudo mais. Talvez, em alguma disciplina, a gente aprenda, né, essa iniciação na plataforma, mas, depois, tudo fica por nossa conta. E aí, sim, eu fico confuso. E eu senti que isso não era uma coisa só minha, né, que isso não era dúvida só minha. Então, muitos amigos meus vinham me procurar pra tentar entender qual era a plataforma. E falavam, Ju, como é que eu cadastro isso? Onde eu coloco? O que eu faço? Eu estou perdido. E, então, eu resolvi criar, né, um projeto que eu intitulei Simplificando Life. Isso foi criado agora na pandemia, né? E eu resolvi trazer esse projeto, mas ligar ele ao meu Instagram pessoal. Por quê? Eu pensei em criar um Instagram que se chamasse, né, Simplificando Life e tudo mais, e falar só sobre isso em um local direcionado. Mas eu pensei que, na minha ideia inicial, era ajudar os meus amigos, as pessoas que já me seguiam. E eu não me senti incomodada em falar isso no meu Instagram. Então, eu comecei a produzir, né, alguns conteúdos no meu próprio Instagram pessoal. E acabou que teve um retorno muito bacana, né? Muitos amigos meus me procuraram depois, agradecendo. Muitas pessoas disseram que olharam como é que estava o meu currículo, se basearam nisso, para conseguir construir o seu próprio currículo. E eu acho isso incrível. Talvez se alguém me falasse para mim, eu fico, sério, muito feliz. E eu sinto que essa ideia, ela teve um êxito. E foi através desse projeto, né, também que eu estou aqui com vocês hoje. E que também participei de outros palestras e de outros eventos nessa temática. Então, no mais, é isso. Aqui tem o meu Instagram pessoal, né? Então, se vocês sentirem alguma dúvida ou quiserem depois da oficina dialogar ou tirar alguma dúvida, eu estou à exposição. Também tem o meu e-mail pessoal e tem o e-mail que eu criei, que é o certificado no Lattes, né? Que é arroba gmail.com onde eu recebo também dúvidas lá. E sou super acessível para responder qualquer necessidade de vocês, ok? Bom, aí eu trouxe aqui alguns posts que eu faço, né, no meu Instagram com essa temática de simplificar o Lattes. Então, a gente fala sobre organização de certificados, por que que, outras coisas que a gente fala, por que que idiomas são importantes, né, na plataforma. A gente traz algumas novidades como a inserção do nome social na plataforma. Eu sempre tento brincar com coisas que eu gosto muito, então, um desses posts que eu criei foi falando de Friends, que eu acho legal essa pegada, porque acaba atingindo um público parecido comigo, né? E eu nem falo de gostos, mas eu falo mesmo no sentido de aluno de graduação, aluno de inserção científica, pessoas que precisam construir. E normalmente são pessoas até muito esforçadas, mas que não tiveram ninguém para guiar o direcional. E aí, além disso, desse projeto, né, onde eu falo sobre isso no Instagram, eu criei a consultoria do Lattes, que tem sido bem bacana, porque é o momento que eu estou tendo com as pessoas. Então, basicamente, a consultoria, eu faço esse serviço, né, desde o princípio, porque vocês vão aprender que nessa oficina também está lá na minha consultoria. Então, a gente fala sobre todas as necessidades que a pessoa tem, e as dúvidas que o profe tirar, né, dela sobre a plataforma. Além disso, a gente cadastra todos os dados dela, cadastra todos os certificados, e é um momento muito bacana. Então, a gente se reúne no Meet, e foi através disso que eu conheci muitas pessoas, né, pessoas daqui do Ceará, pessoas de fora, e eu vi que isso era um dúvida, uma necessidade de muitas pessoas. Atualmente, eu estou trabalhando mais com a consultoria, atual, no momento, por conta da correria da faculdade, da universidade, e do curso, né. Então, eu tenho dedicado um pouquinho mais para a consultoria. Mas, sempre que dá, eu tenho dedicado às pessoas ainda, né, porque, querendo ou não, muitas pessoas têm, muitas pessoas procuram. Mas vamos lá. Para vocês que estão aqui, e que a plataforma, né, o Curvico também ainda é uma dúvida, vamos tentar tirar tudo isso e desmistificar, né, esse receio que a gente tem da plataforma Lattes. E por que ela é importante, qual a necessidade dela para a gente, né. Bom, antes da gente falar, propriamente, né, das ferramentas do Curvico, eu acho importante, esse momento inicial, da gente falar um pouquinho mesmo sobre a plataforma Lattes, né, para que todos tenham ciência da importância dela. Então, se você está cursando a faculdade, né, a universidade, ou está envolvido no meu acadêmico, em algum momento, você já ouviu falar do Curvico Lattes. Então, fica lá no tempo. Toda hora, alguém está lá falando, ai, já colocou isso no Lattes, ai, já atualizou o Lattes, o Curvico, meu Deus. Todo momento que você está ali naquele ambiente, tem alguém falando sobre isso. E aí, você pode conhecer, ou não. Então, o que é, né, quem gere o Curvico Lattes, o que é o Curvico Lattes? Bom, o sistema do Curvico Lattes, ele é um componente da plataforma Lattes, porque existem outros componentes que compõem, né, a plataforma Lattes, de forma geral. E ela foi desenvolvida pela CNPq. E aí, quem utiliza essa plataforma? Além da própria CNPq, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia também utiliza, a FINEP, a CAPES, e o próprio MEC utiliza a plataforma Lattes para desenvolver os seus trabalhos. Então, por que, né, que é importante a gente ter um Lattes, um currículo, e para que isso vai servir para a gente? Bom, atualmente, o currículo Lattes, ele é utilizado tanto por pesquisadores, como por estudantes, gestores, profissionais, e atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação no Brasil. Então, se você está na graduação, você precisa ter um Lattes, certo? Muitas instituições, e isso eu falo como a própria CNPq, a FINCAP, essas agências de formento, né, que dão bolsas de iniciação científica, um dos quesitos, né, é que a pessoa que esteja se candidatando, ela obtenha o Currículo Lattes. Então, se você está participando de um processo de seleção para ser bolsista, seja na área da pesquisa ou da extensão ou dessa parte tecnóloga, né, a gente precisa ter um currículo para se candidatar nessa vaga. Além disso, se você está na pós-graduação, se você quer tentar, né, entrar na pós-graduação o currículo, ele também é muito importante. Na verdade, algumas instituições, né, algumas universidades, ele é um requisito. Então, normalmente, o que acontece? Tem fases, né, a primeira fase seria, talvez, a prova direcionada, onde você ia fazer a prova na área que você está se candidatando, por exemplo, e vou falar para a área da biologia, né, porque aqui a bióloga está no meio de os químicos, mas, por exemplo, vamos lá, eu quero tentar uma estrada em bioquímica, né, que é uma área em comum da química e da biologia. E eu vou fazer uma prova direcionada nesse tema e provavelmente também terá uma prova em inglês. Então, essa prova, a princípio, ela é eliminatória. Você precisa tirar sete para passar nela. Se você tirou sete, ok, você está na segunda fase. E qual seria a segunda fase? Muitas universidades utilizam o histórico acadêmico, né, o nosso histórico na graduação e o currículo laxo. Então, tudo que você desenvolveu tem uma pontuação diferente. Então, por exemplo, apresentei um trabalho no congresso tal, isso tem uma nota, participei na produção de martinho acadêmico, isso também tem uma pontuação diferente para você. Então, isso vai te dando pontos e no final é gerada uma nota para o seu currículo. E o currículo, então, ele não vai servir de forma eliminatória, ele vai servir de forma classificatória. Então, quanto maior for a sua nota, isso vai agregar junto com a sua nota da prova e aí vai ser gerada uma média, certo? E é isso que vai te classificar. Então, é muito importante você tentar construir o seu currículo a princípio desde a graduação, porque isso vai te abrir muitas portas e vai facilitar esse seu processo na vida após a graduação, tá? Então, se você não começou ainda no currículo, não se desespera, por favor, eu não quero colocar isso na tua cabeça, mas vamos tentar aos poucos, né, construir esse currículo desde agora, para que isso não seja um problema depois. O que acontece muito é que as pessoas vão deixando isso acumular, então, por exemplo, eu posso participar de muitos eventos, nossa, toda semana eu estou em um evento diferente, e eu tenho muitos certificados que comprovam isso, mas se tu não atualiza o teu currículo, né, digamos assim, com frequência, pelo menos de dois meses, ou algo do gênero, você vai acumulando esses certificados, e aí, querendo ou não, tu pode acabar perdendo um ou outro, ou vai ser muito cansativo tu pegar uma semana, um mês, e cadastrar tudo que tu fez, né, talvez não fique tão bom quanto ficaria se tu fizesse isso por mês ou semanalmente, entende? Então, é importante que a gente comece isso desde agora, tá? Mas vamos lá falar agora, de fato, né, sobre o currículo lá. Para ti, que já tem um conhecimento, e que entrou na plataforma lá, né, e provavelmente já viu essa imagem que eu estou trazendo aqui, mas para você que está aqui e nunca viu, nem entrou na plataforma do currículo lá, é basicamente assim. Então, vamos lá. Tu vai entrar no Google, certo? E aí, tu vai pesquisar lá e vai botar plataforma lá, currículo lá, ou simplesmente bota lá, e aí vai ser gerado pelo Google, né, a plataforma lá. E aí, quando tu aperta e tu vai ser direcionado para a parte do currículo lá, vai ser gerada essa aba aqui, certo? Essa página aqui que vocês estão vendo. E aí, eu ampliei ela para a gente ver esses três tópicos que são muito importantes e que a gente vai entender, né, cada um deles agora. Bom, o primeiro deles seria buscar currículo, né, o que seria essa opção de buscar currículo que vocês estão vendo aqui que é o primeiro ponto. Nessa aba, nessa parte, a plataforma, né, LADS, permite que a gente possa pesquisar currículos já cadastrados na base. Então, por exemplo, tu tem um professor de bioquímica e aí tu só sabe o nome dele, tu nunca teve nenhuma entretenção com ele até o momento e aí tu quer conhecer ele. Então, tu vai pesquisar lá, né, e buscar o nome dele para que tu conheça um pouco mais sobre essa pessoa. A gente vai ver daqui a pouco melhor um pouquinho sobre isso, tá? Além disso, o segundo ponto seria atualizar o currículo. aqui, a gente vai atualizar um currículo que já foi cadastrado. Então, essa parte aqui é para você que já tem um currículo na plataforma LADS cadastrada e aí que vai querer só atualizar os teus dados. Então, por exemplo, olha como é que eu faço para entrar no meu login, no meu perfil do currículo LADS. Vai ser aqui, nessa segunda aba, que vai atualizar o currículo, tá bom? E, em terceiro ponto, a gente tem que cadastrar um novo currículo. Isso aqui é para tu que estava boiando até o momento, que não cabia de nada, não sei o que é a plataforma LADS, não sei o que é o currículo. Então, tu vai entender melhor aqui, nessa oficina, a como criar o currículo LADS, ok? Então, vamos lá. Nesse módulo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre buscar o currículo e sobre cadastrar o currículo. Esse segundo tópico aqui, a gente vai ver nos próximos módulos, porque é algo bem mais estendido e é o que talvez vocês mais tenham curiosidade e necessidade de entender, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto, né, que eu falei com vocês, seria essa aba de buscar currículo. Então, até coloquei aqui, né, aquela olhadinha básica para se inspirar. Por quê? Eu falo muito para as pessoas, né, de modo geral, que quando vem me tentar alguma coisa e tirar dúvida, que essa é uma ferramenta muito importante para a plataforma LADS. Para ti que não entenda onde cadastrar as coisas propriamente ou que ainda sente muito essa necessidade, isso é uma ferramenta muito importante para ti. Então, por exemplo, tem alguém que trabalha com a mesma coisa que você ou que desenvolve pesquisas na área e que esteja de inspiração para você, você pode pesquisar um aluno vão ser oferecidos para o ti. Vai ter selecionar o modo de busca por nome, tá? Então, esse primeiro pontinho aqui que vocês estão vendo em azul seria um nome e esse segundo aqui que eu não preenchi seria um assunto, tá? Então, por nome, tu vai pesquisar, colocar o nome do pesquisador em questão e o assunto seria uma temática, né? Então, por exemplo, um projeto de pesquisa que tu tem interesse, alguma coisa que tu pode pesquisar aqui e aí vai sair todos os pesquisadores que trabalham com essa mesma linha de pesquisa, entendeu? Mas, normalmente, o que acontece é a busca por nome. Então, você bota aqui nome e aí eu botei meu nome, né? Vocês vão perceber que na oficina eu vou trabalhar só com as minhas coisas, com os meus dados, né? Porque é o que eu tenho autorização para trabalhar e aí, e também porque também vai servir para vocês entenderem também como atualizar isso ao nível de graduação, tá? Então, eu pesquisar aqui meu nome, Juliardão Chaves e aqui embaixo ele pergunta, nas bases tu quer pesquisar um doutor ou tu quer pesquisar demais pesquisadores como mestrado, graduação, né? Ou técnicos. Eu coloquei demais pesquisadores porque ainda não sou doutora, obviamente, queria muito, mas eu cliquei aqui nessa opção porque aí eu consigo, né? Quando eu clicar em buscar, aparecer o nome, aí você também coloca o brasileiro e bota todas, né? e aí eu clico em buscar. Quando eu clico em buscar, vai aparecer essa busca de tipos de forma simples, né? Com esse meu nome, Julieta Lachava, só tenho eu. Tem alguns nomes que são mais comuns, né? Então, eles vão aparecer em maior frequência, por exemplo, Maria, João, são nomes que aparecem em várias abas. Então, tipo assim, vai lá pesquisando teu. No meu caso, né? Aparece somente o meu nome mesmo. E aí vai aparecer essa opção aqui, tá? Então, meu nome tá em azulzinho e eu posso clicar em cima do nome do pesquisador. Quando eu clico, né, no nome do pesquisador, vai ser gerado essa aba aqui, tá? Onde vai ter informações iniciais do pesquisador como o resumo, certo? E aí, por que eu falei que isso é importante? Porque isso é legal. Pra ti, que não tem muita experiência e que não sabe ainda como usar a plataforma ou onde cadastrar as coisas, às vezes, olhar as pessoas, né? Que já estão há mais tempo aí e que desenvolveram mais coisas, por exemplo, já estão no mestrado, no doutorado, né? Tu entra lá, vai olhar onde que tá as coisas das pessoas. Porque aí você vai se servir, né? De inspiração e aí tu consegue construir o teu currículo também. Então, se tu não tem ninguém pra ter esse apoio, né? Não tem ninguém a quem perguntar ou não sabe onde pesquisar, faz isso que eu tô te falando, né? Pesquisa alguém que tu conhece, que seja importante aí na tua área de pesquisa, na tua área de atuação e vai lá ver como é que tá o lápis dele, como é que tá dando uma olhadinha, né? Pra tu conseguir construir o teu. E aí, como eu falei pra vocês, né? Quando a gente faz essa busca simples sobre o pesquisador, vai aparecer ter essa opção aqui, onde tu vai ter o nome da pessoa, vai ter um resumo sobre ela, né? E vai ter também algumas informações laterais aqui, que vocês estão vendo, que a gente chama de métricas do pesquisador. Então, vamos entender um pouquinho pra gente saber essas ferramentas. Bom, tem duas coisas, né? Pra mim, no meu caso, aparecem essas duas opções, mas tu vai ver, por exemplo, que quando tu pesquisa o nome de uma pessoa que é mestre, uma pessoa que é doutora, vai aparecer outras informações ali, tá? Mas vamos entender o que que é esses dois itens. O primeiro seria o diretório de grupo de pesquisa e o segundo seria indicadores de produção, tá? Então, esses aqui que vocês estão vendo aqui, é o diretório de grupos e aqui indicador de produção. Quando a gente fala diretório de grupos de pesquisa, né? Por exemplo, como eu falei pra vocês no início, eu sou bolsista, né? Do grupo de pesquisa em ecologia e recursos naturais, que é o Ecolab. Então, o meu orientador, o JOB, ele pode entrar, né? Nessa plataforma, nessa plataforma não, né? Nessa área da plataforma LATS, porque como eu falei pra vocês, a plataforma LATS, né? Ela tem várias áreas. uma delas é o curricular. Outra, por exemplo, seria esse diretório, certo? Então, o diretório, ele funcionou como um banco de dados de todos os grupos de pesquisas que estão cadastrados, né? Na base da CNPQ, entendeu? Então, o meu orientador, como ele é coordenador de um grupo de pesquisa, de um laboratório, enfim, ele pode entrar nesse diretório de grupo de pesquisa, né? Ele vai cadastrar lá o grupo de pesquisa, vai colocar quais são as pesquisas que o grupo desenvolve, vai colocar quantos alunos de mestrado e doutorado atuam no laboratório e vão também colocar os alunos de graduação, certo? E aí, então, ele me cadastrou, ele colocou lá os meus dados e me colocou como bolsista. A partir do momento que ele me menciona, a partir do momento que ele me coloca lá, vai aparecer na minha aba, né, de diretório também, as informações sobre o meu grupo de pesquisa, certo? Então, além disso, quando eu entro lá na minha aba de diretório, vai aparecer alguns dados iniciais meus, né, como áreas de atuação, então, as minhas áreas de atuação são ecologia, micologia e divulgação científica. Vai colocar que eu sou bolsista CNPq, né, de iniciação científica, vai colocar também a última vez com a atualização do currículo, e quando tu desce, vai aparecer outras informações, como o grupo de pesquisa em que eu tô atuando em algum momento. Aqui que vocês não tomam pra ver, porque tá um pouquinho pequeno, mas aí aqui aparece ecologia e recursos naturais da Unilab. Quando eu clico em cima, vai aparecer as ações que eu já desenvolvi nesse grupo. Então, por exemplo, quais foram as minhas bolsas de pesquisa, quais projetos eu trabalhei. Isso tudo é meu orientador que coloca, né, não sou eu. Aí vai aparecer linha de pesquisa em que eu atuo, então eu trabalho com manipulação comportamental de fungos, né, aparece aqui a minha linha de pesquisa, vai aparecer os orientadores que participam do grupo de pesquisa, no meu caso é o Jober, então ele é o meu orientador, o coordenador do projeto, e vai aparecer os grupos de pesquisa em que eu sou egressa. Então, eu já fui voluntária, né, do grupo de biologia vegetal da Unilab, então eu trabalhei no semestre com a pasta botânica, e eu fui cadastrada também nesse banco de dados, e também fui voluntária do GDIF, que a professora Maria Rita coordena. Então, esses dois grupos também estão presentes aqui nesse diretório. É como se fosse um histórico de todos os grupos de pesquisas que eu já participei. Então, quem tiver interesse em saber mais um pouquinho sobre ti, aperta lá naquela opçãozinha e vai aparecer isso aqui sobre a pessoa, certo? Além disso, vai ter os indicadores de produção. É como eu falei para vocês, é um pouco diferente se eu já tivesse no estado, do doutorado, porque ia ter muitas linhas, isso aqui ia estar enorme, mas não, né? Eu tenho que entender que ainda estão na graduação. Então, vai aparecer produções bibliográficas, eventos que eu participei, quantas coisas eu produzi, certo? E aí, cada abozinha dessa aqui vai dizer uma coisa. Só que isso aqui, gente, a gente chama de métricas, né? É só para você ver algo mais inicial sobre a pessoa, são mais números mesmo, porque tudo isso daqui, ele já está expresso no meu currículo. Só que em abas tem opções diferentes, a gente vai ver lá, por exemplo, no meu currículo, tem cadastrado meu projeto de pesquisa, tem cadastrado meu laboratório, né? Só que aqui vai ter um cantinho direcionado só para isso, entende? Então, a gente chama isso de métrica de pesquisador. É quem está no doutorado, né? Que já tem mais produções, por exemplo, tem produções em artigos, enfim, vai aparecer outras opções para a pessoa. Também tem uma opção de métrica, que é quando uma pessoa te menciona no currículo dela, então, por exemplo, se você foi, participou da banca de orientação de algum graduando, mestrando, né? Isso eu falo a nível de doutorado, né? Ou mestre também, porque mestres podem participar de bancas, né? E aí, a pessoa vai lá e te menciona lá no currículo dela, vai aparecer isso lá nas métricas, entendeu? Então, vai variando de pessoa para pessoa, vai depender do que você produziu. Certo. E aí, voltando lá para aquela partezinha, né? Além do resumo do nome e das métricas, vai ter essas três opções aqui embaixo, que seria a parte de fechar, né? Se eu não quero estar no currículo da pessoa, se não é essa pessoa que estou procurando, eu fecho. Vem aqui. E aí, a gente tem a opção de contato. Então, por exemplo, isso que é bem bacana para... Ah, eu estou produzindo um evento, vocês estão produzindo aí o encontro de química da Unlab. E aí, tem vários pesquisadores incríveis, meu Deus, que eu queria que participasse do evento e que seria uma grande honra, mas eu não sei nem como que chama a pessoa, né? Vocês sabem que doutores, às vezes, é muito difícil de encontrar, né? Se você tiver o e-mail, você está agradecendo. então, aqui, normalmente, ele vai te direcionar para uma caixinha de mensagens. Eu nem sei se eu coloquei aqui. Não, coloquei antes. Mas, normalmente, ele abre uma caixinha de mensagens, como se fosse um SMS mesmo, onde vai ter o e-mail da pessoa, e aí, tu vai escrever lá, tipo, né? Vai falar o que você quer com aquela pessoa, tipo, se você quer convidar ela para um evento, algo do gênero, né? Aí, tu fala que acha muito interessante a gente pesquisa dela, e que acha que ela ia ter como colaborar e contribuir para o teu evento, e aí, tu faz esse convívio, porque é uma forma de ter esse contato com a pessoa. Além disso, pode, você tem a opção de abrir o currículo. Então, ok, essa pessoa que eu estou procurando, eu vou lá, estava procurando a Julie, vou me escutar lá no currículo dela, o que é que eu faço? Abro o currículo. Quando tu abre o currículo, essa é a visualização que tu tem. Então, aqui, tu vai ter o nome da pessoa, no meu caso, né? Como eu sou bolsista de iniciação científica do CNPq, tem outro banco de dados, que é da própria plataforma do CNPq. Quem é bolsista do CNPq sabe que, para a gente conseguir ganhar ou receber o dinheiro, a gente, obrigatoriamente, tem que entrar lá, né, na plataforma da CNPq e se cadastrar lá, porque senão, não recebe a bolsa. Além da plataforma do CNPq do currículo, tem a própria plataforma do CNPq para bolsistas. Então, aí, quando a gente se cadastra lá, né, na plataforma do CNPq mesmo, que se não me engano é Carlos Chagas, não me falha a memória, aí aparece essa opção aqui embaixo do meu nome, que eu sou bolsista de iniciação científica do CNPq, porque eu estou cadastrada lá no banco de dados deles, certo? E aparece aqui o meu endereço, do meu currículo, então, se eu quiser mandar um currículo para alguém, eu posso copiar aqui esse link, enviar para a pessoa. E também aparece sempre a última atualização que a pessoa teve, né, no clico, gente, essa aqui não foi minha última atualização, tá? Não foi em fevereiro, é porque eu sempre enche, né, desses slides, e aí eu utilizo porque eles servem da mesma forma. mas eu sempre procuro estar atualizando os dois, dois meses, né, para não deixar esquecer. Aí, além disso, aparece aqui o resumo da pessoa, né, a gente vai falar um pouco melhor sobre o resumo, que é muito importante, porque como vocês viram, o resumo, gente, e a primeira coisa que aparece sobre a pessoa, quando tu pesquisou da pessoa, a única coisa que vai aparecer é o resumo dela. Se tu quiser saber mais, tem que clicar no currículo dela, mas o resumo é a primeira impressão que a pessoa tem sobre você. Então, ele é muito importante, tá? Além disso, tem a parte de identificação, né, que vai ter como as pessoas iniciam no trabalho, enfim, e aí descendo, tem as outras opções. Eu não botei tudo aqui, mas quando tu vai descendo a abazinha, vai aparecer mais coisas, tá? Mas eu queria só que vocês vissem como é a visualização do currículo, tá? Ok, a gente entendeu como que busca um pesquisador e qual a importância disso, mas eu não tenho o currículo ainda, Júlia. O que que eu faço, né? E eu sei que é importante, mas eu não faço a mínima noção. Então, vamos lá aprender a achar o meu currículo. E agora, gente, né, tô lascada. E não é bem assim, não é tão difícil, não é esse bicho de teste de cabeças aí, não, tá? Como eu falei pra vocês, naquela aba lá, a gente tem três tópicos, né, três pontos. Seria buscar currículo, atualizar e cadastrar. E aí, como eu falei pra vocês, a parte de atualizar, que ela é muito mais densa, mais complexa, a gente vai ver nos outros módulos. Na verdade, os outros módulos, todos os restantes, os três, é sobre essa parte de atualização do currículo. Então, a gente vai ver agora como cadastrar um novo currículo, certo? Então, vamos lá. Quando a gente tá perdendo essa opção de cadastrar um novo currículo, ele vai gerar essa página. Então, vocês estão vendo aqui que inicialmente ele te gera essas seis opções aqui. é como se fosse campos que você obrigatoriamente tem que preencher. Então, tu vai preenchendo e vai seguindo pros cursos, tá? E tu tem que responder todos, porque se tu não responde, ele não gera o teu currículo. Ok? Então, a primeira coisa que aparece é cadastrar-se no currículo LATIS. E aí, quais são as informações? Ele vai perguntar a tua nacionalidade, né, e é provavelmente tu coloca brasileiro, enfim, o país de onde, seu país de origem. Você quer colocar o e-mail, certo? Então, você coloca o teu e-mail, confirma o e-mail e faz uma senha pra ti. O currículo, ele não tem tanto esses critérios de senha, né, tipo, ai, coloca pelo menos uma letra, um número, uma letra maiúscula ou algum símbolo. Não tem muito isso. Normalmente, tu usa números, mas pode ter letra, pode ter tudo, é bem variável isso, tá? E aí, tu vai tentar, vai colocar, pra encher esse campo aqui, né, de digitar os caracteres que vai aparecer pra ti e vai pra próxima página, tá? E aí, gente, só uma coisa, é importante tu colocar o e-mail que seja, que tu utilize sempre, né, porque provavelmente se acontecer alguma coisa de tu perder o acesso ao outro tipo, tu tem essa forma mais fácil de, de, conseguir recuperar ele, certo? E aí, vai aparecer essa segunda aba que seria informações pessoais. Quando tu preenche essas informações pessoais, gente, não vai aparecer isso no teu currículo, tá? Isso aqui são dados pessoais teus que são necessários pra plataforma LARTS, mas isso não vai estar na visualização do teu currículo, ninguém vai ver essas informações aqui, certo? É tudo confidencial. Até eles colocam um cadeado aqui do lado, né? Então, por exemplo, tu vai colocar teu primeiro nome, vai colocar o sobrenome e vai ter os seus dados pessoais, data de nascimento, vai colocar o número do teu CPF ou o número de passaporte, tu vai colocar o primeiro nome do pai, o primeiro nome da mãe e o sobrenome dos dois, certo? e vai colocar também o sexo, vai colocar qual algum emissor, né? Do teu CPF, vai botar a cor ou a raça e vai colocar a data de emissão do teu CPF e também a mesma coisa em relação ao passaporte, tá? Então, isso aqui são mais informações que você precisa ter em mãos, por isso que eu já coloquei aqui, tenha os seus documentos em mãos se você não sabe tudo isso decorado. Porque, normalmente, né? o número de CPF é ok, mas, tipo, a data de emissão que foi gerada do documento, essas coisas assim você precisa ter, né? E aí, pessoal, uma coisa que acontece muito, né? Porque como eu tô trabalhando com essa parte de cabrar com consultoria, de cadastrar currículo e essas coisas, as pessoas me mandam os dados delas e é o que que acontece. Normalmente, dá erro no nome da mãe. Porque, às vezes, a pessoa não manda o nome de solteiro da mãe e aí o que tá lá no banco de dados é o nome de casada, por exemplo. Aí fica dando erro várias vezes e as pessoas não sabem o motivo, né? Mas o que acontece muito é isso. Por exemplo, o sobrenome da pessoa é Rocha Silva e aí, no caso de solteiro é só Rocha, entendeu? E a pessoa bota Rocha Silva e aí dá problema, certo? E aí, por último, se você tem um nome social, né? Se você não se identifica com o seu nome, você pode clicar na opção Sim e ele vai te gerar uma outra abazinha e vai pedir pra você colocar o seu nome social. E é o seu nome social que vai aparecer no seu currículo, tá bom? E aí vamos pra próxima. Aí é muito importante, obviamente, colocar a foto, né? Do perfil. E, gente, às vezes, nesse momento de cadastrar o currículo ele é bem chatinho, porque se eu não me engano ele aceita 150KB, né? Kaibats. E é muito pouco, as fotos saem com péssimas qualidades. E às vezes eu só coloco uma foto qualquer na hora de cadastrar o currículo e aí quando eu vou entrar pra atualizar ele, que eu coloco uma foto mais arrumadinha, mais bonitinha, porque quando isso é uma dica, tá? Porque muita gente fica desesperada na parte de cadastrar o currículo porque fica uma foto horrível e a pessoa fala meu Deus, não vou conseguir mudar isso aqui. Dá pra mudar assim, quando tu gera o currículo e tá lá bonitinho, tu entra em atualizar e aí tu pode colocar qualquer foto porque não tem esse limite, né? De Kaibats. Então, eu deixo pra depois escolher outra foto, uma foto que seja mais arrumadinha, mais bonita, tá? E é importante também, gente, já que a gente já tá aqui falando sobre isso, ter uma foto que seja mais formal, né? Que também reflita o que você faz. Então, por exemplo, fotos de rosto, né? Que seja visível ao seu rosto, mas mais profissional. Se tiver uma foto assim de jaleco, alguma coisa bonitinha, no laboratório, trabalhando, que dê pra ver seu rosto, é bacana ter uma foto assim. Se não, uma foto mais formal mesmo, com um pouquinho mais arrumada e que tenha qualidade, certo? Não coloca a foto de coisas especiais, uma foto de imagem. Eu já vi muito, às vezes eu acho que são pessoas vulando, né? Mas bota lá a foto de personagem de série ou uma foto que tá tipo o rosto da pessoa assim, tipo, não valoriza, né? O perfil. Então, é bem bacana, né? Que seja uma foto mais profissional. Aí, o terceiro ponto, né? Seria a parte de endereço. E aí, ele pede endereço residencial e profissional. Aqui, no caso, ele tá, vocês estão vendo, né? Que o pontinho tá em cima de residencial. E aí, vai ter que, qual é, você vai preencher, né? Os dados do teu endereço e vai seguir pra próxima página. E aí, gente, uma coisa interessante é que tem essa opção de direitos profissional. Eu vou falar um pouquinho melhor depois com vocês sobre isso, tá? Não vou focar nisso aqui agora. Se vocês, quando forem cadastrar o currículo, quiser botar só o endereço residencial, né? O endereço pessoal, pode colocar. E depois, quando criar o currículo, avalia e coloca o profissional. Mas, eu só vou dar essa dica aqui pra vocês, que o endereço profissional é muito bacana. Caso você seja, por exemplo, membro de algum grupo de pesquisa ou atua em algum laboratório, tu tem o direito, tu pode colocar lá o seu laboratório. Então, por exemplo, no meu, eu coloquei o Aclab, né? Que é o de pesquisa de Ecologia e Cursos Naturais. E a gente fica sediado no Auroras, no Laboratório de Ecologia e Evolução. Então, eu coloquei todos os dados lá. Coloquei o andar, qual bloco, qual número, né? Que você pode ligar. Porque caso queira entrar em contato ou alguma coisa de gênero, pode enfiar por esse endereço profissional. Porque, assim, pra gente, é importante, eu não sei como funciona pra química, mas a gente trabalha com muitas amostras biológicas. Então, a gente tem que estar mandando constantemente pra outros laboratórios e, às vezes, até pra outros estados, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho em parceria com o laboratório da UFMG. Então, a gente envia amostras e tudo mais. E, às vezes, tipo assim, é muito difícil a comunicação e tudo mais. Aí, tipo assim, eu chego lá no profissional em que é o coordenador do laboratório, eu entro lá no lápis dele e vejo o laboratório e tudo mais e pego todos os dados e preencho ou mesmo os dados do correio e já enviam, né? Desfaixo material. Então, é importante essas coisinhas. Os pequenos detalhes também contam bastante no currículo, ok? E aí, em quarto ponto, seria a formação acadêmica. Em relação à formação acadêmica, tu vai colocar outro nível, né? E aí, uma coisa, pessoal, normalmente, ele não te deixa gerar o currículo se tu não tem nenhuma formação acadêmica já concluída. Então, o que acontece muito é que as pessoas voltam com uma formação acadêmica concluída, o ensino médio, né? O teu ensino básico. Então, tu pode colocar lá que tem a opção de ensino médio e aí tu coloca a instituição com o nome das fotos, participou, e, enfim, prende todos os dados bonitinhos, porque aí vai ter uma formação concluída. E aí, se tu está na graduação ainda, tem a outra formação, né? Que seria a formação acadêmica em andamento. Então, essa parte aqui, tu vai escolher a tua formação, que seria nível de graduação, vai botar a instituição, que é o caso da Unilab, o ano que tu começou. E aí, tu segue para a próxima página, que seria a página de atuação profissional. A página de atuação profissional, nos próximos modos, eu vou falar mais de forma aprofundada sobre isso, que eu acho uma parte também muito bacana do currículo, e que serve como um diferencial legal. Mas, se você tiver e quiser colocar logo aqui, porque, na verdade, é obrigatório, então, vamos lá. Ele vai perguntar se sim ou se não, se você botar não, tu já pode seguir para a próxima aula. Se você botar sim, bota sim, bota o nome da instituição, o país. E o que a gente desenvolve nessa instituição? Por exemplo, eu sou bolsista. Aí, posso colocar aqui que eu sou bolsista, que eu sou voluntária, ou trabalho de forma remunerada, e o ano que eu comecei. Entendeu? E aí, por último, seria a parte de área de atuação. Então, tu vai pesquisar aqui nessa lupa a área de atuação. Por exemplo, vamos lá. Tu trabalha com química, mas, por exemplo, eu tenho interesse na área de bioquímica. Eu vou pesquisar lá que a minha área de atuação é bioquímica, ou química analítica, enfim, as áreas da química em que tu tem o maior interesse que tu trabalha, né, na tua pesquisa. E, por último, vai ter as habilidades linguísticas, que a gente vai falar muito bem sobre isso. A gente vai falar sobre idiomas, que é muito importante. E aí, tu vai colocar aqui, de forma sincera, não minta, porque aí tu vai escolher idioma, inglês, aí tu vai botar compreendo de forma mediana, ler de forma mediana, falar de forma mediana, ou se tu sabe mesmo, aí tu coloca lá, né, que tá no nível avançado, compreende bem. E aí, por último, tu pode seguir pra próxima. E o que, seu currículo, ele tá cadastrado, tu já tem um currículo na plataforma. Então, após tu concluir, né, o preenchimento, vai ser gerado um resumo dos dados inseridos, e que vai ser apresentado pra tu conferir. Então, presta bem atenção, né, se não tem algum erro ou alguma coisa do gênero. E, se tiver tudo certo, normalmente, a plataforma, ela leva de 24 horas pra publicar e permitir que tu já tenha acesso e altere os dados do teu currículo, certo? Então, não vai ser 24 horas, às vezes é menos, isso é bem variável, assim, mas nunca passa de 24 horas, não. E aí, depois, tu pode sempre estar, tipo, buscando lá, naquela parte que eu ensinei de buscar pesquisador, tu pode buscar teu nome, é de ver se já tá lá disponível pra tu atualizar os teus dados, tá? E, em caso, caso haja problemas, né, tu pode sempre estar contatando o e-mail da CNPq, né, que tá aqui embaixo que eu coloquei pra vocês, suporte, arroba, cnpq.br. Então, por exemplo, ai, Julie, isso acontece muito. Quando tu tenta várias vezes criar o equipo e ai, ele dá erro, a plataforma do CNPq, ele acaba bloqueando o teu login. Então, por exemplo, tu não pode mais usar o mesmo e-mail. É horrível isso, acontece bastante. Mas, por exemplo, eu tava usando o e-mail lá que eu tenho, que é julie.erica, né, eu boto lá o número qualquer, 20, arroba, e-mail.com, e tava tentando cadastrar com esse e-mail. Só que ai, deu tudo errado, né, deu errado lá. E ai, eu não consigo mais me cadastrar na plataforma, porque ele bloqueia. Então, o que tu vai fazer? Tu vai escrever um e-mail pra esse suporte CNPq, pedindo ajuda e dizendo que foi um e-mail lá e pedindo pra que libere novamente a plataforma. Caso você queira usar esse mesmo e-mail. Se não, o que que acontece? Tu espera 24 horas, tá? E depois tu vai tentar cadastrar de novo. Só que tu tenta cadastrar com um novo e-mail, porque ai sim vai dar certo. Se tu tentar cadastrar de novo com o mesmo e-mail, não vai dar, tá? Então, esse é um errozinho mesmo que acontece, porque ele acaba bloqueando o login a partir do G e-mail. Tudo bem? Na verdade, de e-mail, em geral. Pode ser hotmail ou e-mail institucional, tá bom? E ai, por último, até que eu coloquei aqui, isso é pra gente encerrar esse módulo, né, que foi mais introdutório. O que eu posso inserir no meu currículo? Então, isso aqui é só pra dar um spoiler do próximo módulo. Gente, toda e qualquer atividade que esteja relacionada à tua vida acadêmica e que ela possua uma documentação que tu consiga comprovar que tu participou de aquele evento, seja de forma, através de um diploma, de certificado ou declaração, tu pode estar colocando isso no teu currículo, né? Então, quanto mais coisas tu desenvolve durante essa temporada de educação, quanto mais eventos tu participa, melhor vai ser pra ti. E tudo isso pode estar calastrando no teu currículo. Mas eu coloquei aqui uma brincadeira que na verdade a realidade é que às vezes a gente não tem nada e ai o desespero bate. Então, mas a gente vai entender que às vezes é só questão da gente sentar, refletir e juntar com as coisas que a gente tem porque no fundo dá alguma coisa sim. Não precisa se desesperar não, porque como eu vou falar muito pra vocês isso, eu vou começar a falar desde agora, é que não é sobre, de maneira nenhuma, não é sobre o tamanho, né? Sobre a quantidade de coisas que você tem no seu currículo. É muito mais sobre a qualidade, né? O que você seleciona pra estar lá e o que reflete mais sobre a pessoa que você é, tá? Gente, eu me estendi pra caramba. Esse nosso primeiro módulo já tá dando aí 50 minutos, né? Não? Meu Deus. E a gente vai correr pros próximos módulos pra estar conseguindo, né? Destrinchar um pouquinho melhor como que funciona a plataforma. Aí, uma coisa, gente. A comissão do evento me pediu pra que sempre no final de cada módulo, né? Desse nosso momento, eu fizesse uma pergunta pra vocês pra que vocês, eles têm ciência de que vocês vão conseguir acompanhar o evento ou não. Ou não, né? E aí, eu fiz só pelo básico aí, só pra, né, vocês vão direcionar o evento, que foi qual a importância do Curriculat e pra quem ele serve, certo? Então, a pergunta é bem bacana e espero que vocês consigam responder, tá? Então, eu vou fechar aqui esse módulo e a gente se beijar já no nosso segundo módulo, tá? Obrigada pela participação até aqui e como eu disse, eu tô muito contente.